Hoje nós vamos falar de um filme que tem uma ótima ambientação, casa assustadora, personagens misteriosos, um final surpreendente e muita magia. A Chave Mestre de 2005. Então, se você também gosta desse filme e quer se aprofundar ainda mais no universo dessa obra, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem interessante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo que será bem legal ter você conosco, deixa o seu like no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. E desde a primeira vez que eu assisti esse filme eu fiquei viciado na história dele. É um filme que tem muitas polêmicas, principalmente envolvendo o racismo, que nós também vamos falar sobre isso nesse vídeo, e um final surpreendente que eu também vou tentar explicar pra vocês. Por mais que seja um final surpreendente bem explícito, né, ele não deixa assim muitas perguntas, muita gente se perde um pouquinho em que momento que as coisas acontecem. Então eu vou encaixar tudo aqui pra explicar pra vocês e deixar esse final completamente explicado. Esse filme é dirigido e produzido pelo inglês Ian Softlin e roteirizado por Erin Kruger de Pânico 3 e também do remake americano de O Chamado. O filme conta a história de uma jovem enfermeira Caroline, interpretada por Kate Hudson, que através de um anúncio de jornal, passa a cuidar de um senhor e válido chamado Ben Devereaux, interpretado por John Hurt, que mora com a sua esposa Violet, interpretada por Janet Rollins. A enorme casa possui vários cômodos e uma chave mestre que abre todas as dependências, com exceção de uma porta escondida atrás de móveis localizada no soto. A ambientação é muito importante pra que essa história aconteça, já que o filme se passa em Nova Orleans, que fica localizada em Louisiana e é uma das cidades mais populosas e marcadas por diversos conflitos raciais e segregação registrado, que está cada vez mais desigual, branca e cara, enquanto bairros afro-americanos, são marginalizados. Nova Orleans também é famosa pelas festas e é considerada o berço do blues e jazz, estilos musicais que originaram o rock. E a gente vai entender que, por conta de crimes de racismo, a trama desse filme se desenrola. Bom, dada então toda essa contextualização, Caroline descobre ali através dos jornais que tem uma família que está precisando de ajudas de um cuidador de idoso. Essa vaga de emprego paga muito bem. Ela fica ali com sangue nos olhos e vai até essa entrevista, porque ela enxerga a oportunidade perfeita de cuidar de uma pessoa do jeito dela, juntando com o fato de que ela não conseguiu cuidar de seu próprio pai quando ela era um pouco mais nova, né? Ela preferiu aí se aventurar no mundo. Isso é muito importante para a trama, né? Já que é por conta disso que ela se afeiçoa tanto ao personagem Ben de Verrou, que é o seu paciente. Ela então pega o seu fusquinha vermelho, atravessa a cidade para chegar até ali num bairro, Pântano, né? Um local assim que não tem muitas residências, não tem muita coisa por perto, então tudo precisa ir até a cidade principal para poder comprar, mas é uma casa gigantesca. A gente percebe que é uma casa clássica do século 18, onde os grandes barões moraram, né? Pessoas muito ricas e não é diferente aqui, já que essa casa ela tem no passado envolvendo os antigos donos. Ela então conhece os personagens principais que vai acompanhá-la nessa trama, que é o Ben e a Violet de Verrou. Eles são um casal já idosos e o Ben, ele sofreu uma paralisia, então ele está assim no estado catatônico e a Violet não consegue cuidar de tudo sozinha, então por isso que ela precisa de uma enfermeira. E aí que a Caroline entra na jogada. E nessa casa também ela conhece o advogado da família que tá cuidando ali do testamento e das propriedades dos deverros, que é o Luke Marshall, interpretado por Peter Sasgard. Então está estabelecido aí esse núcleo de personagens. A Caroline, então, ela é aceita para trabalhar nessa casa, né? Ela passa ali na entrevista, embora a Violet não tenha ido muito com a cara dela, não. Ele fala assim, ah, não gostei dessa mulher, não. Ela começa a trabalhar na casa, é uma casa gigantesca, que merece cuidados especiais. E ela começa a observar coisas estranhas nessa casa, por exemplo, a casa não tem nenhum espelho. A Violet até dá uma desculpa, que como eles já estão mais velhos, não tem porque eles ficarem olhando as próprias rugas e tal. Mas também não é por isso, não. Já que essa casa, ela fica muito distante da cidade, o melhor é que a Caroline se mude para essa casa e fique morando ali com eles para um cuidado mais intensivo com o Ben. A Violet, então, entrega para a Caroline uma chave, que é a chave mestra, título do filme, que abre todas as portas da casa. E a Caroline está ali, vivendo normal, né? Naquela rotina deles, cuidando do idoso, até que ela descobre uma porta misteriosa no Sotel, local onde o Ben acabou ficando ali paralisado. E a Caroline descobre que a chave não abre essa porta e ela fica aquilo na cabeça. Então, o filme, ele entra agora nessa parte de mistério do que será que tem naquele quarto. E durante todo esse tempo, a Caroline começa a contar as coisas que ela presencia na casa para a sua melhor amiga Jill. Porque a Jill, por ser uma moradora ali local há muito tempo, ela percebe que tem alguma coisa errada com os Devereux. Caroline, então, paga para ver e continua morando com eles. Nisso, ela vai se aproximando ali também do Luke, que é o advogado da família. Ele começa a contar um pouco da história dos Devereux, como que ele conheceu o Ben. Então, a Caroline começa a achar estranho essas coisas e ela começa a fazer um link de tudo isso com a Violet. Já que a Violet também é uma mulher muito misteriosa. Ela sabe tudo o que acontece na casa dela, ela é muito protetora daquela casa. É um ambiente que lembra muito os outros, que a gente já falou aqui no canal. Inclusive, tem uma análise dele que está bem legal. Clica aqui nos cards. Que é esse ambiente que, embora seja grande, ele é claustrofóbico. Já que a pessoa ali protege tanto aquele ambiente que ele acaba ficando pequeno e sufocante para os outros personagens que também vivem ali. Em um determinado momento, ela consegue abrir aquela porta do soto. E ela descobre um quarto. Ela entra nesse quarto e ela começa a ver várias coisas esquisitas. Então, tem uns discos estranhos. Tem uns potes de vidro. Partes de corpo ali dentro, sabe? Uma coisa bem bizarra. Mas, antes de sair, ela pegou um disco de vinil. Que ela foi olhando ali que tinham vários discos. E ela acabou pegando um e levou com ela. Como era o final de semana, ela foi passar o final de semana ali na sua casa, né? Que ela mora com a Jill. E ela leva esse disco e ela coloca para tocar. Nisso que o disco está tocando, ele começa a falar umas coisas estranhas. A Jill aparece. E percebe que tem alguma coisa muito errada com a Caroline. Que ela não está bem. E fala, vamos beber para conversar. No que elas estão conversando e tomando uns drinks. A Jill explica que essa sala que a Caroline entrou é uma sala voodoo. Pois é. E aqui, nós somos introduzidos a essa sub-religião que existe. Que é mais uma religião de crença do que necessariamente de deuses. Não é o voodoo que a gente conhece. Que o pica-pau já falou várias vezes. Voodoo é pra jacu. O voodoo, na verdade, ele é uma prática, né? Ele não é uma religião como o voodoo, que é uma religião de origem africana. O voodoo, ele tem essa questão das ervas, de poções. Então, é mais próximo da magia do que o voodoo, que é uma religião. Então, estabelecido aí o que é o voodoo, a gente entende aonde a Caroline está se metendo. E ela vai confrontar a Violet. Ela vai falar que conseguiu entrar naquele quarto, que ninguém nunca entrou e tal. A Violet começa a explicar o passado da casa. Muitos e muitos anos, um banqueiro morava ali. E ele tinha dois empregados que eram muito famosos por praticarem o voodoo. Papa Dias Kifai e a Mama Cecil. Esses dois empregados negros, eles comandavam esse grupinho de voodoo. Faziam magias, ajudavam as pessoas, puniam as pessoas ruins. Até que aconteceu um evento ali na casa. Houve uma festa. E, de alguma forma, o banqueiro achou que esses dois empregados estavam fazendo alguma maldade com os seus filhos. Os seus dois filhos. E, por conta disso, ele pegou esses dois empregados. Juntou ali com todo mundo. E eles colocaram os empregados na fogueira. Enquanto as crianças ficavam assistindo pela janela. A Caroline fica apavorada com tudo aquilo. E ela começa a desconfiar que a casa está assombrada por esses espíritos. Por essas pessoas que morreram, principalmente pelo Papa Dias Kifai e a Mama Cecil. Que o nome deles está presente em todos os artefatos dentro daquela sala que a Caroline acessou. E a gente vê que eles eram bem poderosos. Eles faziam umas coisas ali bem pesadas e bem interessantes. Caroline, então, começa a investigar mais sobre o voodoo. E ela vai até uma casa onde vende esses artigos especiais para a prática do voodoo. E ela conversa ali com a dona desse local. E ela começa a comentar. Olha, o voodoo é uma crença, né? Então, ele não te afeta se você não acredita. Então, você pode ficar tranquila. Que se você trabalha no local onde está acontecendo essas coisas que você acha estranho. Nada vai acontecer com você se você não acreditar que é real. Mas, ela acha que a Violet fez como se fosse uma magia para que o Ben ficasse daquele jeito. Então, ela tenta investigar não por ela, mas para ajudar o Ben. Nisso, ela compra ali alguns artefatos para que ela possa fazer uma magia. Para ajudar o Ben a melhorar. E é aí que ela comete um grande erro que vocês vão ver agora. Por mais que ela não acredite por ela no que está acontecendo. Por conta dessas investigações e ela vê que a magia funciona. Ela também passa a acreditar o que a torna vulnerável dentro daquela casa. A Caroline, então, faz uma magia para ajudar o Ben. Uma água ali envolvendo umas plantas, umas ervas. E o Ben, ele começa a falar por conta dessa magia. Ele tenta explicar para ela o que está acontecendo. E ela fica impressionada. Então, esse é o ponto de virada de chave da personagem. E ela passa a acreditar que tudo aquilo é real. A Violet vai cada vez ficando mais em cima da Caroline. Porque percebe que ela está mexendo com coisas que ela não entende. E lembra que eu falei para vocês que a Caroline descobriu vários discos de vinil dentro daquele quarto? Então, na verdade, aqueles discos, eles são encantamentos. São coisas que foram gravadas pelo Papa Justify e a Mama Cecil. São magias que, se você escuta aquele disco e segue ali o ritual, as coisas dão certo para você. E ela tem a certeza absoluta de que a Violet está envolvida com isso. E, de fato, ela está envolvida com isso. Mas o motivo eu ainda não vou revelar para dar aquela atenção. Por mais que vocês já saibam, vamos dar aquela atenção para seguir a ordem linear da história. No meio de muitas pesquisas, a Caroline acaba pedindo ajuda para o advogado. E ele fala que eles não podem simplesmente tirar o Ben da casa, já que ele é casado. Então, a mulher dele, que tem todos os direitos ali dos cuidados, eles precisam provar que a Violet realmente esteja fazendo mal a ele. Caroline, então, pega o Ben, deixa ele guardado ali numa parte de fora da casa, como se fosse numa ridícula. E o gran finale do filme, então, se passa nessa casa. O Ben está lá escondido, Violet está atrás da Caroline e também o advogado aparece na história. E aí nós temos a primeira grande revelação. O advogado não é bonzinho como a Caroline esperava. Ele também faz parte desse culto aí que a Violet está realizando ali naquela casa. Só que a Caroline não entendeu bem o que está rolando ainda. Tanto que, em alguns momentos, ela pega ali algumas magias para ela tentar se proteger. Em um momento que ela descobre que o pó de tijolo serve para você afastar as pessoas que não gostam de você. Então, se você coloca pó de tijolo na porta da sua casa, por exemplo, as pessoas que querem te fazer mal, elas não podem ultrapassar aqui. É uma coisa que eu acho muito legal. Eu adoro essa mitologia aí do pó de tijolo. Eu acho isso muito bacana. Nunca experimentei, né? Mas se você já experimentou colocar pó de tijolo na sua casa por conta desse filme, coloca aqui nos comentários que eu estou bem curioso para saber se deu certo. Ao mesmo tempo que está protegendo ela desses dois, também está deixando ela vulnerável. Porque cada vez mais ela vai entrando no Hudu, ela vai acreditando em tudo e ela vai ficando vulnerável. E aí nós temos o grande ápice do filme, que é o gran finale, onde ela chega no sotel e ela vê tudo ali montado para um ritual. A Caroline, então, desenha um círculo em volta dela, um círculo de proteção, de acordo com um livro de encantamentos que ela descobriu nesse quarto do Hudu. E ela fala, bom, eu estou aqui protegida, vocês não conseguem ultrapassar. Só que, na verdade, esse círculo de proteção que ela desenhou em volta dela, não é um círculo que protege as pessoas de entrarem no círculo. É um círculo que protege ela de sair do círculo. Olha só como ela caiu na pegadinha da Violet. Na verdade, ela desenhou ali uma cela para ela e ela está presa naquele círculo no meio do ritual. All that circle protects is you from leaving it. Papa Guestify e Mama Cecil, muitos e muitos anos, descobriram uma fórmula de imortalidade. É uma fórmula que eles conseguiram para ficar vivos para sempre. Mas como que isso acontece? Descobriram ali uma magia que consegue fazer o espírito deles passar para um outro corpo. Então, quando eles já estão envelhecendo, eles conseguem ali duas vítimas, uma para o Papa Guestify e uma para a Mama Cecil, para que eles possam passar o seu espírito adiante para um corpo mais jovem. E o espírito daquele corpo jovem vai para o corpo anterior. Então, aqui, a Violet quer passar o espírito dela para o corpo da Caroline, já que ela está envelhecendo, a Caroline é novinha. E pior do que isso, o Ben passou o espírito dele para o corpo do advogado. Então, o advogado, na verdade, não é o advogado. Ele é o Ben, né? Que agora está ali naquele estado vegetativo. Mas o espírito do Ben entrou no corpo do advogado. E o espírito do advogado foi para o corpo antigo do Ben. E aí, como uma forma dele não contar o que está acontecendo, eles começam a dar um remedinho ali para ele ficar sempre naquele estado vegetativo e não falar para aquelas pessoas que aparecem, né? Como, por exemplo, a Caroline, o que aconteceu de verdade. Aí você pergunta, mas quem é Papa Guestify e Mama Cecil? O que eles têm a ver com isso? O que eles têm a ver com isso, gente? Que, na verdade, eles que estão ali no filme. A Violet é a Mama Cecil. E o Ben era o Papa Guestify. Só que agora é o advogado. Então, o advogado é o Papa Guestify. O espírito do Papa Guestify está dentro dele. O espírito da Mama Cecil está dentro do corpo da Violet. O Papa Guestify e Mama Cecil conseguiram dois novos corpos. O do advogado e o da Caroline. Que mesmo ela dizendo que não acredita, que não acredita, o ritual acaba dando certo. Porque ela realmente acredita na magia. E ela perde o seu corpo para Mama Cecil. Eu não acredito! 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 O filme acaba, então, com a Caroline e o advogado se olhando no espelho. E vendo que agora eles têm dois corpos novos aí. Para continuar vivendo a vida para sempre. E aí nós temos a cena deles na ambulância do Ben. O velhinho. E a Violet se olhando na ambulância pensando. Poxa, a gente se ferrou nessa, né? Porque, na verdade, esses dois velhinhos. É a Caroline e o advogado que perderam os seus corpos. Vamos aqui para algumas curiosidades, né? Para vocês entenderem a ordem que foi passando os espíritos aí durante o filme. O Papa Guestify e Mama Cecil realmente existiram, né? Eles eram aqueles empregados que eu falei para vocês. Que dominavam a magia Hudu. E eles criaram esse encantamento. Só que a lenda dizia que Papa Guestify e Mama Cecil morreram. Antes de conseguirem executar esse ritual profano, né? De conseguir passar de corpo para corpo. Mas, na verdade, eles não morreram antes de executar. Os pais daquelas crianças ali, né? Do banqueiro e tal. Quando eles descobrem que está havendo aquele ritual no sotel. Na verdade, Papa Guestify e Mama Cecil passaram os seus espíritos para as crianças. E o espírito das crianças entraram no corpo do Papa Guestify e Mama Cecil. Então, quando os convidados da festa, o banqueiro, né? E sua esposa mataram os empregados ali na fogueira. Eles não estavam matando os empregados. Eles estavam matando os seus próprios filhos. Então, essas crianças cresceram ali, né? Naquela vida luxuosa, super ricos. E quando eles já estavam velhos, eles colocaram aquela casa à venda. E aí, apareceu a Violet e o Ben, querendo comprar aquela casa. Então, a gente vê isso através das fotos ali que aparecem no filme mesmo. Então, a gente vê a Violet e o Ben, ainda jovens, indo comprar a casa. E eles compraram desses irmãos aí, né? Papa Guestify e Mama Cecil, como estavam nesse corpo mais velho aí dos irmãos. Eles passaram o espírito deles para a Violet e o Ben. Que foram lá comprar a casa e eram jovens. Então, eles passaram a viver naquela casa ainda em novos corpos. Então, isso que vai acontecendo quando eles envelhecem. Eles passam o espírito deles para um novo corpo. Não é interessante isso? Eu acho isso muito legal. E aí, nós temos algumas polêmicas. Igual eu falei para vocês, o filme, ele fala de racismo. Como que você pode falar de racismo? Sendo que os personagens principais são brancos. E pior do que isso. Aqui, nós temos como se fosse aquele blackface que era feito antigamente. Onde pegavam atores de uma etnia e colocavam para interpretar outra etnia. Isso ainda acontece bastante no cinema. Só que, hoje em dia, é mais difícil de você descobrir. Porque não é tão explícito como era antigamente. Onde eles pegavam um ator branco, pintavam o rosto de preto para fingir que era um ator negro. Sim, gente. Isso era muito comum em Hollywood. Porque aqui, na verdade, os protagonistas são negros. Mas eles estão sendo interpretados por brancos. Já que o espírito desses protagonistas são negros. Porque é a Mama Cecil e o Papa Ghostify. Eles são negros na história. Mas eles são interpretados por personagens brancos durante toda a história do filme. Em alguns momentos, tem até uma discussão da Caroline com o advogado, né? Depois que eles já estão possuídos. Que ela fala, ah, eu queria tanto uma negra dessa vez. E aí, o advogado fala, ah, você sabe que as negras não costumam ficar. Porque elas percebem logo de cara que a gente está fazendo um hoodoo. E elas vão embora. Então, a gente tem que se contentar com o corpo dessa branca mesmo. E ele ainda fala, ah, você combina muito bem com o corpo da Caroline. Eu te achei mais bonito e tal. Então, a gente entende que tem aí uma subtrama que não ficou muito bem desenvolvida. Que realmente, a gente tem aqui protagonistas negros sendo interpretados por pessoas brancas. E isso é uma coisa que gerou bastante polêmica ao longo dos anos, né? Quando esse filme voltou a ser discutido. Porque ele entrou no catálogo da Netflix e ficou famoso de novo. Entretanto, não sei se isso foi feito de uma forma inocente. Se, na época, o roteirista pensou isso de um outro jeito. E não queria trazer essa discussão desta forma. Mas, se você olhar por esse viés, tem essa questão polêmica. Mesmo com essas polêmicas, que a gente pode levar para uma outra discussão. A história do filme é interessante. Ela dá voz a uma causa que precisa ser discutida. Embora aqui não tenha sido discutido de uma forma correta. Mas, a gente consegue hoje discutir isso de uma forma correta. E, a partir daqui, a gente consegue ter discussões melhores e mais aprofundadas nos dias de hoje. Então, esse é o filme A Chave Mestre. Eu quero saber de vocês. Vocês também gostam desse filme? Vocês entendiam a história dessa forma? Como que vocês entendiam que era a história desse filme? Coloca tudo aqui nos comentários. Que vai ser muito legal a gente continuar essa discussão nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta desse filme. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.